Salve, meus lindos! Pra quem não me conhece, sou o Shigo e pra quem me conhece, eu também sou o Shigo, beleza? E hoje vim mostrar pra vocês aqui o inventor do Graves Mid, cara. O Jandabradoc, beleza? Ou também Barak Oganja, né? Esse meninão aqui, rapaziada, vamos ver o meninão em ação. Começou aqui de E de Graves, né? E vou mostrar pra vocês rapidamente como funciona o Graves ali. E a passiva dele, quanto mais perto ele tá do alvo, mais dano ele causa, né? E também, esse que é o bizarro, repara só. Tem como tancar o auto-ataque do Graves. Então, tipo assim, se eu tiver o minion na frente e você tiver atrás e o Graves bater em você, o hit não vai em você. É muito fácil, entre aspas, jogar contra a Draven, tá bom? Menos se esse Graves ser o Barak, né? Olha isso aí, cara. Level 1 usada já foi pro A1 bruto aqui, meu lindo. Aí sim, cara. Ó, GM na seção passada, tá GM agora também, Grandmaster, tá bom? Tabo de Retrocut, Gosto de Sangue, Globos Oculares, Caça Ardilosa, Foca Absoluta e Manto de Nimbus. Fechou? As runas que veio aí, ó, veio só de Corruption. E é isso aí, rapaziada. Pedir pros senhores aí, cara, senta o dê no like, se inscreve no canal e bora digitar ele nessa aventura imensa, 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 imensa. Não esquece de se inscrever, hein, cara. Bora lá. Nobre de farm, cara, ó, farmou todos os minions até então. É o tal do farm perfeito, né, cara? Perfeito, cara. O único erro do Baraka, que é uma coisa que eu vejo ele errando muito, rapaziada, é em questão da passiva. Tá vendo? Toda hora ele dá dois tiros e tem que recarregar. Por exemplo, ali ele tava no matinho. Ele já não recargou umas 10, 15 balas pra não precisar de ficar toda hora recarregando. Fica a dica aí, Baraka. Fica a dica aí, pô. Tem que ir, tá ligado, ó? Tá ligado? Tem que inovar, pô. Tem que inovar, pô. Vamos lá. 400 de gold a mais, até então, gamezinho tranquilo. A gente não tem visão do Lee Sin ainda, cara. E o problema aqui, entre aspas, é que ele ainda não itemizou, né? Então tem esse gold ali e passa que ele não tá itemizado ainda. E o Ryze já tem ali o gold do seu primeiro... Já fechou ali o seu primeiro... Já veio com ele de cara, na real, a gotazinha, né? Já veio com ele ali pra só escalar na escalada, né, cara? Não tô vendo. Tô tudo normal, vai pegar o level 4 agora. Vamos dar uma olhada aqui em quanto que o... Ah, o Ryze também tá na mesma quantidade de experiência. 23 de farm é 21. Beleza, o gamezinho tá bem equilibrado. Nossa, se eu xing aqui, ó, a carma encaixar. Nossa, virou festa aqui no mid. Opa, é zorra. Beleza, bastante dano vai dando. Bom flash ali do... Nossa, muito bom, cara. Nossa senhora, cara. Meu amigo. Opa, opa, opa. Maravilha, cara. 2 barra 0 barra 1, mano. Sensacional. Perfeito, velho. 1.600 de gold ali pra fazer as compras, né? É, 800 de gold a mais do que o Ryze. Uma vantagem boa, uma vantagem honesta, uma vantagem trabalhadora. Tô movendo aqui. Tô movendo. Opa. Nossa, muito dano, hein, cara. Muito dano, cara. Tá maluco. Eu acho que essa skin aqui do Graves não é muito boa, cara. Por causa do Q dela. Porque tu acaba dizendo pro cara como desviar do Q, tá ligado? As outras é mais escondidinho. Essa mostra exatamente o range do Q. Ah, lembrando do Q, né? Ele vai e volta. Mas se bater uma parede, ele volta já de imediato. Tá bom? Tô contra a Graves sempre longe da parede. Ó, o Tz dá o tiraço, né? Nossa, muito dano essa ultima. Tô movendo aqui. O problema é o Ryze. Ryze chegou aqui agora pra acabar com a Zorra. Ela fechou o pé alcerrilhado ali, o Braddock, né? Opa, matou. Deixa eu voltar isso aqui, rapaziada. Pra gente poder... Pra gente poder verificar com calma, cara. Olha isso aqui, irmão. Olha isso, mano. Ó, usou o W primeiro, né? Depois do E. Nossa, mano. Só explodiu o cara, velho. Mano. Olha o dano. Isso que tá só com o punhal serrilhado. Vamos deixar acontecer. Vamos deixar acontecer naturalmente, beleza? Deixou aqui agora a picareta. Pá, tranquilaço. Tá suavão, né? Suavão. Rapaziada, lembrando vocês também, mano. Rapaziada, é interessado em ganhar um RPzinho grátis, cara. Se liga só. No Instagram vai estar aí no comentário fixado. Tá bom? Tio F de ganhar um RPzinho grátis. Me chama lá no Instagram, beleza? Dá pra ganhar até 1500 de RP só para assistir vídeos, tá bom? Vamos lá. Vai martelando aqui a torre do mid. Martelando a torre do mid. Cara, já levou aqui duas barrigudinhas, né? Encaminhando aqui pra levar a terceira. Tô movendo. Ah, vai ser levado aqui com sucesso, não sei o que pode ser feito. Perfeito. Opa. Nesse momento aqui, família. Vantagemzinha já aqui de 1500 de Gold, cara. Em oito minutos de jogo é muita coisa, tá? Muita coisa mesmo. Puxar o Ives de Grey é o mesmo esquema, cara. Vai dar o Qzinho ali, pá. Perfeito. A passeio também dá dano em área, né? O alto ataque dele. Isso é bem legal. O Wzinho é coxinha de fumaça. O E é o dash. Você recupera uma... Uma bala, né? Beleza. Nossa, parece que o Grey... A Luke estancou muito agora. Beleza. Fechou. Cara, cinco participaçõezinhas até o momento, né? De nove do time dele. Ele já tá ali com o pinhal serrelhado fechado. Picareta também. Tá aproveitando lá que o Ryze está bote, né? E vai martelando essa torre aqui do Midi, cara. Mas vai martelando bem. Estranho, precisa que ele fosse forçar aqui o... Ah, não. Vai forçar sim. Vai forçar sim. Vai forçando aqui a última barrigudinha do Midi. Cara, isso aqui vai dar muito gold pro amigão, mano. Cara, não pode deixar um laner solo assim, cara. Não pode, mano. Mas não pode, rapaziada. Olha a vantagem de gold que ele vai abrir, cara. Ó. Dois mil de gold de vantagem, cara. Cara, tu bota em conta. 160 vezes 4. 640. 640 mais 610. 1250 de gold só nas torres, mano. É quatro kills, irmão. Aquele abraço. Ou não? Nossa. Foi no limitezinho, rapaziada. Porque quase que o... A Camille ia ter o cooldown pro segundo Q. Porque ele não capitalizou também, né. Então não teve aquele dano burstador. Mas que deu um dano legal. Nossa, agora o dano vai entrar, rapaziada. Eclipse fechado. Soltou. Tá bom. Cara, aí não tem como não. Dano entra seco. Tô movendo. Barra 0, barra 2, hein, rapaziada. Ó, divezinho o bot. Vamos ver. Ok, já saiu. O que é isso? Zigão enlouqueceu ali, rapaziada. Toma. Ficar de olho aqui no que vai rolando. Nossa, olha esse dano, cara. Meu Deus, olha esse dano. Se vai, ele morre aqui. Não tem que fazer, né, rapaziada. Caraca, brother. Que isso? Xim, tá vindo aqui, putaço. Sai daí, Xim. Meus amigos, que isso, mano. A doideira generalizada aqui, velho. Todo mundo querendo um pedacinho de todo mundo, cara. Tá maluco. Ixi. Tá maluco, seus malucos. Beleza. Nossa, cara morrendo. Fechou aqui agora a coletora. Cara, olha esse dano. Mano. Olha esse dano, rapaziada. Mano, ele só givou tudo aqui, velho. Givou o dragão, givou o blue. Givou os lobos. A torre da equipe do Minha foi destruída. Nossa Senhora, cara. Para, mano. Você quer subir de ela aí, filho? Grave Smith vai ser a doideirinha, cara. Rapaziada, novamente. Ela tá assistindo o vídeo até aqui, cara. Não esqueça de se inscrever no canal. Me dá cento dedo no like aí pra dar aquela força maravilhosa, mano. E até dar um aviso aqui pra rapaziada. Pera aí. Vamos ver o que o Baraque vai fazendo. Nossa, ultrawind brabo aqui. Opa. Nem sei se pegou ou não pegou, cara. Vamos ver. 1500 aqui de gold na bag. Aproveitando aqui o B do Baraque, cara. Lembrar vocês aí. Pra quem não sabe, família. Eu tenho um canalzinho secundário. Chamado A Hora do Pirata, cara. Lá é o meu canal de gameplays. Onde eu posto gameplays. Então, se você quer ver gameplays e pá. Dá uma moralzinha lá. Primeiro link. Segundo link aí no comentário fixado, se eu não me engano. Dá uma olhadinha lá e tamo junto, tá bom? Se você quiser um RP grátis, me chama no Instagram. Pra assistir vídeos, beleza? 9100 de gold contra 5700 do Ryze. E vai se desenrolando bem aqui até então. Nossa, cara. Ah, acabou errando. Nossa. Mano, quanto de dano tá dando essa volta do quê, velho? Tá usando... Ah, 15 e 24 de dano. Tá maluco, cara. E o Aida não dá muito dano, cara. O que dá dano é a volta. Tá maluco, porque é GG não, né? Acho que não é GG, não. Vamos ver, vamos ver. Tá. Muito dano pra cima da Camille. Tô movendo. Beleza, Cameraman do CBLOL. Tô movendo. Sai da Easy, God. Entendi porque o Ziggs continua ali, cara. Beleza. Opa. Previsão da rapaziada ali. Aquele abraço, né, mano? Aquele abraço. Nossa. Cara, olha o dano, brother. Eu acho que não vai dar bom, não, mano. Nossa, Arauto, péssimo. Ok. Tá sem mana. O Graves sem mana já não trabalha legal, não. Beleza. Abraço. Tem um rapaziada. O parágrafo tem que dar B aqui só, véi. Dar B aqui. Porque amanhã é um novo dia, cara. Pega o blusão aqui, Graves. O Gunja podia pegar esse Bul aqui, cara. Beleza. Deixa ele a presa da Serpente. Tá com o Cuiar o Serrilhado ali em mãos também, né? Eclipsezão que dá uma enganada, né, rapaziada? Vocês estão ligados que o Eclipse se engana demais, demais, demais E vai fazendo aqui agora o Redzinho, pá, daquele jeitão Agora é só juntar e push mid, velho Juntar e push mid Já cataram o Caboto ali Ó, tem Gage da Camille que vai caindo também Nossa, que balaço, mano É isso aí, velho Depois da gameplay aqui é só correr pra braço Não tem pra onde correr senão pra braço Então é isso aí, meus lindos e lindonas Espero de coração aí que os senhores tenham curtido a gameplay Vou mostrar pra vocês aqui o dano O dano do Barak e tal Gostei só um segundinho, só procurando aqui Galera sempre pede Rapaziada, eu comentei Vocês querem que eu continue mostrando dano no final do jogo? Se você tá assistindo o vídeo até aqui Comenta aí nos comentários, obviamente, dano Preciso saber que você sempre assiste o vídeo até o final E você gosta de saber o dano no final Porque aí eu tento sempre deixar Porque normalmente eu não deixo, né? Mas se você quer saber sobre Se você assistiu até aqui, comenta aí dano Independente do dia ou do horário, só comenta Tá bom? Porque isso aí me ajuda muito a saber Que vocês estão assistindo o vídeo até aqui, até o final E vocês querem saber do dano Tá bom? Ó, ele deu 19 mil de dano ali, cara Contra só 7 mil do Ryze, cara Meu amigo E dando um total a dois, vamos dar uma olhadinha Deu 8 mil, dano bom, é porque não dá pra disputar contra Ziggs mesmo não, rapaziada Então, rapaziada É isso aí mesmo, beleza Sem tirar nem pôr, sem botar Nem colocar Eu espero de coração que vocês tenham curtido o videozinho Não esqueçam de se inscrever no canal Não esqueçam de sentar o dedo no like Muito obrigado pela sua presença E os meus mais sinceros e singelos Valeu, irmão E aí